Fala galera, aqui quem fala o Vagabreos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, como hoje é segunda-feira, já é de lei aqui no canal, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens. Ontem à noite, como eu tinha falado para vocês no canal, foi lançado na loja a skin da Baba Yaga. A skin custa 1.200 bucks, é da raridade rara e também foi lançada a skin do sufocante da mesma raridade que custa o mesmo preço. Então se você gostou de alguma dessas duas skins, aproveite para comprar na conta. São skins com a temática de Halloween, possivelmente quando o evento terminar, elas vão demorar um bom tempo para voltar na loja. E manos, um assunto muito importante que eu quero discutir com vocês é sobre o possível fim dos vazamentos. Não um fim, né, 100% aí dos vazamentos, mas possivelmente, né, aí durante um bom tempo, os vazamentos não vão ser como eles eram antigamente. Não sei se todo mundo percebeu, mas depois da última atualização massiva que teve aí na semana passada, da versão 14.40, a Epic Games atualizou, né, pelo jeito, aí a forma de proteger os itens nos arquivos do jogo, proteger os arquivos no geral dos leakers, tá ligado? Porque, tipo assim, na última atualização, as skins foram vazadas, mas não foi vazado o resto dos itens. Mochilas, picaretas, asas deltas, nada disso foi vazado, né, como era antigamente. Então, pelo jeito, né, desde a última atualização, a Epic Games deu uma boa atualizada na proteção dos arquivos aí dentro dos arquivos do jogo. Tanto é que o leaker Lucas Yoshi, né, comentou sobre isso no seu Twitter, que ele falou, né, que não tá nada fácil de descobrir, né, coisas nos arquivos depois da última atualização. E ele falou, né, que pode demorar um bom tempo para os vazamentos voltar a ser como era antigamente, ou seja, antes da atualização 14.40. Então, fiquem espertos, porque quando tiver uma próxima atualização, pode ser, né, que novamente vai ser vazado somente as skins dentro do próprio jogo e o resto dos itens, né, como mochilas, picaretas, asas deltas, ou até mesmo, né, arquivos de itens, armas e de eventos importantes podem não ser vazados, tá ligado? Então tá aí um aviso bem importante, eu já comentei sobre isso no canal antigamente, né, que a Epic Games já tinha, né, feito um discurso a respeito disso e tudo mais, falando que os vazamentos atrapalham o desenvolvimento do jogo, mas na minha opinião não é bem assim não, né, eu acho que os vazamentos até que favorecem tanto a Epic Games como também a comunidade na questão dos itens, principalmente, porque muitas pessoas, né, compram V-Bucks com boleto bancário e todo mundo sabe, né, quando você compra por boleto, demora uns dois dias, né, para chegar os V-Bucks na conta. Então quando uma skin é vazada antes dela ser lançada, a galera já se prepara, né, para comprar V-Bucks esperando tal skin ser lançada na loja. Então eu não sei, eu acho que os vazamentos não é tão prejudicial assim, né, aí para o Fortnite, somente na questão dos eventos ao vivo mesmo, né, que realmente é chato, né, quando um evento é vazado, alguma coisa do tipo, mas levando em conta, né, já faz um bom tempo que os leakers não estão vazando eventos ao vivo, porque eles também sabem, né, que isso estraga a surpresa do evento dentro do jogo. No evento do Travis Scott nada foi vazado, no evento do dispositivo nada foi vazado também, e no evento dessa temporada até o momento nada foi vazado, então eu não acho, né, que a questão dos vazamentos aí irá atrapalhar bastante no futuro do jogo, de qualquer forma, né, para vocês ficarem ligados que pode ser que os vazamentos vão demorar um bom tempo, né, para voltar ao normal aí, né, depois dessa última atualização que teve aí da versão 14.40. E aproveitando aqui, já que eu toquei no assunto de vazamentos, eu já tinha comentado no canal, né, que na última atualização foi encontrado nos arquivos um item chamado Extintor de Incêndio, e ontem o Licker Lucas, né, Yoshi, acabou vazando e encontrou de fato a imagem desse item nos arquivos do jogo, por isso, né, que os vazamentos estão bem mais lentos do que eram antigamente, mas como dá para ver na tela, esse item vai ser da raridade comum, ou seja, da cor cinza, e possivelmente vai ser lançado muito em breve, tá? Na minha opinião, esse item vai ser encontrado no mapa, e você vai poder carregar na mochila também, né, assim como os galões de gasolina. E, tipo assim, né, todo mundo sabe que há um tempinho atrás, mas a Epic Games colocou no jogo a mecânica, né, de que você colocar fogo em construções, no ambiente do mapa do jogo, então eu acho, né, que esse Extintor de Incêndio, né, logicamente falando, ele vai combater esse tipo de fogo, aí, né, nas construções, no ambiente, no mapa, aí no geral. De qualquer forma, né, esse item ainda não foi anunciado pela Epic Games, não sabemos quando que ele de fato vai ser lançado, se tiver outras informações a respeito desse Extintor de Incêndio, eu comento no canal com vocês. E aproveitando aqui, já que eu toquei no assunto, né, dos galões de gasolina, o pessoal tá comentando que não tá mais encontrando nas partidas os galões. Só que, galera, eles foram desabilitados temporariamente por conta de um bug, tá? Se você entrar, né, no lobby do jogo, vai ter escrito lá embaixo, item desabilitado. Devido a um problema, desabilitamos temporariamente o item galão de combustível. Então, se você não tá encontrando esse item nas partidas, é por conta desse motivo, assim que ele for reabilitado, eu atualizo vocês aqui no canal. E, rapaziada, outra parada que eu falei recentemente no canal, é que foi encontrado nos arquivos pelo Leaker Hypex um NPC de um boneco de neve que possivelmente vai ser lançado no evento de Natal aí durante a próxima temporada. E olhem só que interessante, ontem o Hypex acabou encontrando nos arquivos algumas mensagens e falas desse boneco de neve. Porque, tipo assim, pra quem não sabe, né, eu falei sobre isso, que esse boneco de neve, esse NPC, ele não vai ser como um chefe, como um capanga, que vai te matar, alguma coisa do tipo. Ele vai ser um boneco amigável, né, vou dizer assim, que ele vai conversar com a gente. E olhem só algumas falas que esse boneco, né, pelo jeito, vai acabar falando com a gente dentro do jogo. Ele encontrou o seguinte, Saudações, meu amigo de sangue quente. Que tarefa você gostaria de realizar para mim? Então, aparentemente, essa frase aqui, né, vai ser a frase quando você encontrar esse boneco pelo mapa. E um detalhe, ele vai dar pra gente desafios e como recompensa, né, a gente vai ganhar loot, pelo jeito, um loot bem decente. E logo embaixo ele acabou encontrando, né, outras frases, palavras-chaves que esse boneco de neve vai falar pra gente. Olhem só, você parece quente, garra mágica, obrigado, encontre baús, ainda não, encontre esses baús, você nunca vai ver isso, aqui está. Então essas frases, essas palavras-chaves, pelo jeito, vão ter relação com esses desafios que esse boneco de neve vai dar pra gente, tá ligado? Então fiquem espertos, porque esse vazamento é muito interessante. Eu acredito que sim, esse boneco de neve, né, vai ter a ver com o evento de Natal aí durante a próxima temporada, já que boneco de neve, né, tem todo o tema natalino e tudo mais. Então ele vai ser colocado no mapa, né, como um novo NPC pra gente completar desafios e conseguir um loot bem decente, né, completando esses desafios, né, do boneco de neve. Por enquanto, né, temos apenas essas informações a respeito disso. Possivelmente, quando tiver uma próxima atualização massiva, mais coisas vão ser vazadas a respeito desse novo boneco de neve. É claro, se isso acontecer, eu vou atualizar vocês no canal, ok? Mudando agora de assunto, mano, eu quero mostrar pra vocês uma concept que eu achei bem interessante que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado Dylan. Olhem só, a sugestão dele é de um novo estilo do Drop Aero para skin no cabeça de balão. Na moral, eu achei essa concept bem legal. A skin no cabeça de balão, né, foi lançada há um tempo atrás. E essa concept aqui, mano, esse estilo que ele fez, faria muito sentido, tá ligado? Já que a skin é a cabeça de balão, o Drop Aero, né, tem um balão, obviamente, né, quando cai aí no mapa. Então, basicamente, né, esse estilo aí, a cabeça do personagem, vira, né, o balão do Aero Drop, o corpo, né, as cores do Aero Drop também. Eu, sinceramente, achei essa concept bem legal. Então, se você tem skin no cabeça de balão na conta, deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não de receber esse estilo aí do Aero Drop na sua conta. Mas é claro, né, como se trata apenas de uma concept, não quero dizer que esse estilo vai ser lançado no futuro do jogo, né, mesmo assim. Achei uma sugestão bem bacana pra mostrar aqui para vocês também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha do item do Extintor de Incêndio, que aparentemente vai ser lançado muito em breve. E pra você ficar ligado, né, que o evento de Natal vai acontecer durante a próxima temporada e, pelo jeito, vai ter um NPC de um boneco de neve envolvendo desafios. Uma parada muito inovadora, com certeza. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, eu maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!